Fala pessoal, bem-vindos! A Sesgran Hill já divulgou o gabarito e também o caderno de prova aqui do concurso do BNB. Eu já fiz a correção ao vivo da parte de conhecimentos bancários, já apontei aquelas questões polêmicas e a ideia agora desse vídeo é eu trazer de forma mais objetiva quais são as questões que eu enxergo como possíveis de recurso e qual seria a fundamentação que vocês podem entrar se vocês forem entrar com recurso nessas questões. O que eu peço é o like de vocês e também que vocês se inscrevam aqui no canal, quem não for inscrito. E galera, aproveitando também, já quero agradecer a todos os comentários aqui nos vídeos, nas lives, lá no meu Instagram também, a galera foi muito bem em conhecimentos bancários e veio agradecer por conta da playlist que eu coloquei, das revisões, dos simulados. E eu que agradeço pela confiança no meu trabalho e fico muito feliz de saber que vocês foram bem na matéria de conhecimentos bancários, tirando, claro, uma questão ou outra que foi polêmica aqui, foi culpa da banca, a maneira como ela elaborou, a maneira como ela extrapolou e tal, mas é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Então, primeiro, todas as questões que eu vou trazer aqui são aquelas que eu enxergo como que tem a possibilidade de entrar com recurso. Significa que vocês devem? Não, vocês vão escolher, né? Se vocês erraram, eu entendo que vocês vão querer entrar com recurso. E se não, né, vocês provavelmente vão deixar as outras pessoas entrarem. E entrar com recurso significa que a banca vai acatar esse recurso? É difícil. A gente sabe que hoje em dia as bancas cometem erros e nem sempre elas acatam erro. Apenas quando é muito evidente o erro, daí a gente tem quase que uma certeza que ela vai anular. Então, dessas questões aqui, eu acho que pelo menos duas, eu entendo sim que a banca vai ter que trazer a anulação. Bom, vou colocar aqui na tela para quem for entrar com recurso, então, galera, tem que entrar lá no site da Sesgran Rio, na página sobre o BNB, nessa partezinha aqui, ó, interposição de recursos. Vocês cliquem aqui, entrem com o login de vocês e vocês vão poder, então, colocar os recursos de vocês. Aqui embaixo a gente tem as provas de gabarito, gabarito 1, 2 e 3. Eu estou utilizando aqui o gabarito 1, a prova tipo 1. Questão, começando aqui pelas mais polêmicas, tá? Questão 54, essa do FAT aqui, eu entendo que tem que solicitar a anulação dessa questão porque ela não tem uma resposta correta. Com relação ao FAT, o que está correto afirmar aqui? Que ele tem que disponibilizar, então, 40% dos recursos ao BNDES, está errado, está desatualizado, tá? Constituição Federal que fala para nós que esse percentual atualmente, ele é de pelo menos 28%, tá? Está aqui, ó, no mínimo 28%. Redação essa é de 2019, através de uma emenda constitucional. Renan, esses recursos, eles vêm do PIS, PASEP, ou eles vêm do FAT? O BNDES, ele explica para nós, tá? Esses recursos, inicialmente, eles iam do fundo PIS, PASEP para o BNDES. Em 90, esse fundo, ele foi extinto, e aí esses recursos, eles foram para o FAT. E aí o FAT empresta esses recursos para o BNDES. Então, desde 88, o percentual que ele era de 40%, ele ia para o BNDES. Em 90, com a extinção do PIS, PASEP, e a criação do FAT, essa arrecadação passou a ser destinada ao FAT, que passou a representar a principal fonte de recursos do BNDES. Então, é uma fonte com custos compatíveis com financiamento de longo prazo, investimentos em atividades produtivas. Atualmente, 28% da arrecadação do PIS, PASEP, destinada ao FAT, é transferida ao BNDES. Vai para o FAT, transfere para o BNDES, é um empréstimo, o BNDES, ele paga juros sobre esse empréstimo. Inclusive, eu falei em aula para vocês que esse é um empréstimo que ele não tem um prazo final, né? Ele é uma dívida que ela se perpetua. E aí o BNDES, ele vai pagando os juros de maneira periódica. E esses juros que são pagos, eles também são uma fonte de recursos para o FAT. Ele vai recebendo os juros e o patrimônio dele vai subindo. Então, com isso, a letra A aqui, ela está errada porque não é 40%. Letra B fala em um colegiado bipartite. Está errado, é tripartite. E detalhe, tá? O gabarito da banca foi letra A. Letra C é fundo de natureza econômica, fundo de natureza contábil financeira. É composto exclusivamente por recursos do PIS, PASEP, acabei de falar um recurso que não é do PIS, PASEP e que também entra no FAT. É vinculado ao Ministério da Fazenda? Não, Ministério do Trabalho. Então, as demais aqui, a gente tinha certeza que estavam erradas. A banca, ela deu como erradas essas. Mas a letra A também está errada. Então, aqui caberia o recurso para anulação da questão. 55. Essa daqui, não tem muito o que se falar. É uma questão sobre orçamento. Orçamento não está no edital de vocês. Então, recurso alegando que a questão 55, ela extrapola o conteúdo programático de conhecimentos bancários para o BNB. Não está no edital, não deveria ter caído. A CES Grand Rio, de forma decepcionante, ela trouxe essa questão aqui. Na prova da Caixa Econômica Federal, que vai ter ainda no dia 26 de maio, lá sim poderia cair uma questão dessa. Apesar de ser bem específico, lá tem orçamento público. Essa 56 aqui também é uma questão que ficou muito ruim. São características dos fundos constitucionais exceto. Ou seja, eu tenho cinco alternativas, quatro trazem características desses fundos e uma está incorreta. A resposta da banca é a letra B. Ele diz que a destinação ao fundo constitucional de financiamento do Nordeste é de 1,8% do total arrecadado. 1,8% do quê? Ele deu como errada essa daqui. E está errada, concordo. O problema é que a gente tem outras que também estão erradas. Para falar a verdade, quase que com certeza, o examinador dessa questão, ele veio aqui no site do governo, no Gov, e ele pegou esse último parágrafo aqui, que fala sobre esses fundos, e elaborou essa questão com base nisso daqui. Uma tremenda falta de criatividade, para falar a verdade. porque essa destinação está prevista na Constituição Federal de 88. Essa destinação está prevista na Constituição Federal de 88. Letra A, o que apareceu lá no parágrafo. E isso está correto. Letra B, que fala aqui. A gente volta para cá. O problema é que aqui no parágrafo faz sentido. Olha só. Assim, os recursos que compõem esses fundos correspondem a 3% do IPI e do imposto de renda. Então, recursos que vêm do IPI e do imposto de renda, 3%. Aí, deste total, qual o total, Renan? Da arrecadação do IPI e do imposto de renda. Aí vai 0,6 ao FNO, 0,6 ao FCO e 1,8% ao FNE. Aqui eu consigo entender nesse parágrafo que esse total se refere à arrecadação do imposto. Agora, aonde que eu consigo entender da onde que esse total arrecadado ele está falando? Porque no enunciado, em nenhum momento fala de IPI e imposto de renda. Então, eu não sei de onde vem esse total. E, de fato, isso está errado. Mas acho que a banca também errou na hora de colocar o gabarito porque, pelo que eu entendi, essa daqui ela queria dar como correta. E a incorreta ela queria que fosse a letra C. Os recursos que compõem esses fundos correspondem a 3% da arrecadação do ISMS. E, na verdade, a gente acabou de ver que é 3% do IR e do IPI. Então, a letra C está incorreta também. A letra D. A destinação ao fundo constitucional, o FNO e o FCO, é de 0,6% do total arrecadado. De novo, ele só foi andando aqui nos parágrafos. Só foi andando aqui no parágrafo, nas frases aqui. Também está correto, está de acordo. Os retornos e resultados de aplicações também compõem esses fundos. Veio aqui de novo. Além disso, compõem recursos desses fundos, retornos e resultados de suas aplicações. Então, eu entendo que a gente tem 3% que estão erradas e, por isso, o ideal seria fazer a anulação. O que eu acho que pode acontecer é de, eventualmente, a banca colocar como letra C aqui a correta, ela entendendo que isso daqui está incorreto, se ela não fazer a anulação. Mas eu entendo que o certo mesmo seria anular, porque eu não sei de que total é esse arrecadado, porque a questão ela não falou. Bom, outra questão aqui, já falei de 3, né? Uma outra questão que também é polêmica é essa 48 aqui, que fala sobre vazamento de dados pessoais e a possibilidade de indenização. E a questão, ela fala que essa possibilidade, ela não existe, porque esses dados divulgados aqui, eles não foram sensíveis. Parece que essa questão, ela faz alusão a essa súmula aqui, essa decisão do STJ, que fala que dados pessoais que sejam vazados, eles precisam da comprovação do dano à pessoa para que aconteça a indenização. O problema é que isso daqui é de março, depois da publicação do edital, e detalhe, ele não está falando que dados pessoais não podem ser indenizados, ele está falando que dados pessoais necessitam da comprovação de dano à pessoa que teve esses dados vazados para que assim aconteça a indenização por danos morais. E aí a questão, ela falou que não é indenizado porque não são dados sensíveis. Ficou meio estranho, tá? Eu acho que quem errou aqui, dá para entrar com o recurso sim, porque a questão, ela não está sendo muito clara no que ela quer e se for com base nessa súmula aí, a súmula me parece que foi, essa súmula, essa decisão do STJ, me parece que foi depois do edital e ela não está falando que precisa, que não pode acontecer a reparação de dano por dados pessoais vazados. Apenas que precisa da indenização. E se ela está falando isso agora, é porque provavelmente antes dessa decisão acontecia a indenização por dados pessoais, mesmo sem essa comprovação de dano. Eu acho que é isso, é uma questão também polêmica. Outra, agora eu vou entrar naquelas que não são tão polêmicas assim e que eu já acho que é mais difícil da banca, ela acatar esses recursos, tá? Essa daqui em relação à aplicação, primeiro, que LC e LCA não estavam no edital, a banca, ela não colocou investimentos no edital do BNB, colocou apenas no edital da caixa, mas tudo bem, porque a resposta seria aqui CDB, se a gente olhasse só esses três aqui e a poupança. O detalhe é que colocou também fundos de investimento que está no edital e falou que a rentabilidade bruta é de 11%. Mas qual tipo de fundo de investimento? Porque eu tenho diferentes formas de tributação para fundos de investimento. Eu tenho fundos de investimento de renda fixa, que se eles forem de curto prazo, a tributação vai ser ou de 22,5% ou 20%. Se eles forem de longo prazo, vai seguir a tabela regressiva até 15%. Se ele for um fundo de ação, a tributação vai ser de 15%. Se ele for um fundo imobiliário ou um fundo infraestrutura, ele tem a possibilidade de isenção de imposto de renda. E se ele tem a possibilidade de isenção de imposto de renda, aqui eu teria a maior rentabilidade. Mas Renan, ele não falou qual tipo de fundo que é. Ele não falou, ele dá margem então para duas eventuais respostas. Não acho que a banca vai acatar, mas ao pé da letra, eu entendo que essa questão aqui ela não está bem formulada e ela merecia recursos sim, porque faltou falar qual fundo de investimento que é. Se falasse fundo de investimento de renda fixa, longo prazo, curto prazo, daí independente, porque ainda assim o CDB ia ter uma rentabilidade maior, daí tudo bem, daí dava para chegar na resposta. Bom, outra questão aqui, deixa eu ver se eu acho, essa daqui eu acho mais difícil ainda para falar a verdade, da banca anular, mas é essa das funções da moeda. Deixa eu só achar onde é que ela foi. Deixa eu dar aqui um reserva de valor que é mais fácil. Aqui, 32. Do jeito que a questão falou aqui, ela fala assim, a moeda se torna uma reserva de valor quando? E aí a resposta correta é dá ao seu detentor a possibilidade de retê-la por longos períodos sem temer perdas. A gente sabe que, na realidade, todos os países, em alguma medida ou não, eles têm inflação ao longo do tempo. E se eles têm inflação, a moeda, ela tem uma perda sim da função dela de reserva de valor. A gente não pode falar que uma moeda, ela não tem nunca uma perda, que ela vai ter a plenitude da reserva de valor. Então, por conta disso, eu entendo que quando ele fala sem temer perdas, eu entendo que está incorreto, porque está colocando algo que seria uma regra. Mas acho mais difícil, tá? A banca, ela anular essa questão para falar a verdade. Resposta aí, letra D. E galera, assim, outras questões aqui, como qualquer prova, não só prova da CES Grand Hill também, se a gente for ao pé da letra de tudo, algumas questões, elas também vão trazer algum tipo de incoerência. Mas as principais incoerências são naquelas três questões, principalmente. a do FAT, na minha opinião, é claro, na do FAT, do orçamento, daí não tem nem o que discutir, porque está fora do edital, e na dos fundos. Eu acho que essas três questões aqui, elas caberiam, e que nem eu falei, eu acho que das que a gente viu aqui, talvez aí, duas, no máximo, no máximo, três questões, eu acho que a banca, ela vai anular. Mas aí, vamos ver o que vai acontecer, passei aí para vocês, o que vocês podem entrar com recurso e qual que seria a fundamentação que vocês têm para encaminhar esse recurso de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.